Olha, esse modelo que eu vou mostrar agora é a lace Karina Mais um modelo perfeito pra usar no dia a dia Pra quem gosta de lace Chanel Essa que eu vou mostrar também é uma lace de cabelo humano, tá bom meninas? E o legal desses cabelos humanos A maioria das que eu mostro aqui na live pra vocês São perfeitas pra quem quer começar a usar lace Porque são modelos muito fáceis Tem muita gente que pensa que as laces têm que ser usadas coladas E hoje em dia, gente, não Existem muitos modelos de lace Tem alguns que precisam realmente ser colados Mas hoje em dia, tem muitos modelos que são práticos Você só ajusta a alça de regulagem, prende o pentinho se for o caso E elas são fáceis de você colocar e tirar a hora que você quiser E esse modelo que eu vou mostrar agora, que é a Karina É um desses modelos que são práticos, tá? Tem que cortar essa tela aqui na frente Lembrando, tá? Eu sei que tem muita gente nova aqui Então essa tela aqui é como se fosse etiqueta Você tem que cortar antes de usar Como eu tô mostrando nova, a gente não cortou, tá bom? Essa daqui é uma lace com repartição no meio Ela simula o couro cabeludo aqui no meio Mas você também não precisa se prender a repartição Pode jogar o cabelo pro lado que você quiser Por cima da repartição, tá? Depois que você lavar o cabelo pela primeira vez Principalmente que eu sempre falo isso, tá? Porque as laces elas vão engomadinhas, né? Como vai dentro do saquinho, ela pode acabar amassando Então ela costuma muito na repartição que vem Mas depois de lavar você consegue jogar o cabelo Sem fazer outras repartições Pro lado que você quiser Bem prática pra usar no dia a dia Comprimento bem legal Chanel Não tem como não gostar de um Chanel, né, gente? Bem fácil de você usar E como é cabelo humano Você também pode finalizar como você quiser Tá? Se você quiser o cabelo mais ondulado Você pode deixar ela natural E quando você quiser usar ela mais lisona, né? Mais retinha, mais alinhada Pode passar a chapinha também A Karina custa 747, é isso? Isso 747 reais, tá? Também É uma lace de cabelo humano 747 reais Karina Lembrando que pra você encontrar ela mais rápido lá no site Tem que escrever Karina com K Tá bom? Karina Próximo 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 A CIDADE NO BRASIL